E aí de novo a imagem exclusiva do esporte interativo da torcida da França, começou a decisão, França e Noruega, as duas em busca de um segundo título mundial, a França é atual vice-campeã, foi campeã em 2003, a Noruega faz tempo que não conquista o título mundial, foi campeã em 99, é atual campeã olímpica, são duas gigantes frente a frente, numa decisão histórica que você acompanha só aqui no esporte interativo direto do Ibirapuera. E o primeiro gol do jogo é da Noruega, vale bicampeonato, a França foi vice-campeã na última edição, a Noruega não conquista desde 99 e o tiro foi embaixo agora, Suland, gol da Noruega, aparece a goleira francesa, a queimar roupa esse chute da ponteira norueguesa, bola no fundo, Suland, poderia até chutar, preferiu trazer para o meio, o disparo do ângulo, gol da Suland, gol da Noruega. É o detalhe da nossa Maggie Montão, nossa senhora, a goleira nem viu. A jogadora da Noruega fica sentindo, a Noruega empata, 6x6, o Thor Hergerson está chamando alguém ali para um papo, vamos ver de novo, foi a Austar nesse tiro, ó. Spíncer, o passe, devolução para a Pivô, canto a Vitam, a Pivô com a mão direita mandou firme para a rede, olha a Mendy, que lance da Mendy e mandou na gaveta, gol da França. Jogadores com potencial maior de arremesso de 9 metros e que possam definir a partida. É, a Noruega perde essa bola no ataque, Aiglon, França tem mais 1 minuto e 20 de superioridade numérica, jogou no alto, agora teve sangue frio para finalizar na frente da goleira Derouen. Snorregen, fintou, Braivang, jogou na ponta, que passe da Braivang, sensacional, que visão de jogo, Portovic marca. A Noruega conquista o título, supera a França, supera o favoritismo francês, defesa agora no final da Haraldsen para encerrar o jogo, Noruega campeã do mundo.